Fala, rapaziada, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá em qualquer lugar assistindo esse vídeo agora. Como sabia a hora certa do meu trem café ao cantar? Eu, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que hoje estamos completando sete anos de canal. Pra mim é muito importante estar vivendo esse momento e viver nessa data. Bom dia, hoje eu vou trazer um vídeo pra você, como saber a hora certa que seu trincaferro vai cantar. Primeiro de tudo, pessoal, também quero pedir pra você se inscrever no canal. Deixar seu like, compartilhar, acionar o sininho de notificações e ficar por dentro de muito conteúdo legal que a gente tem aqui no canal. Então, vem comigo, vamos lá, sem enrolação. Como saber a hora certa que meu trincaferro vai cantar? Primeiro de tudo, é a movimentação. Tem passarinho que ele vai ter uma movimentação maior nos períodos de canto. E eles começam sempre cantando baixinho. Segunda coisa, os trincaferros que cantam à noite, eles ainda estão na adaptação. O relógio biológico deles estão meio descontrolados. Mas logo, logo eles vão acertar o momento certo de começar a cantar e vão começar a fazer a divisão. Do que é dia, do que é noite. E vai ter hora que não vai ter jeito. Eles vão cantar a noite toda mesmo, e mesmo com a noite apagada, ainda tem trincaferro que ele vai cantar. Aqui na minha gaiola eu estou oferecendo hoje milho, né? Farinhada e anotrópica natural, bebedor com água. Mais nada. E eu consegui ver o meu trincaferro abrindo o canto a partir do momento que eu percebia que as notas iam subindo. Começa cantando baixinho. E, muito importante, pessoal, quando você vê o trincaferro marchiando, aí não é questão de você ficar esperando dentro de casa. É questão de você sair com ele pra rua, pra ele poder soltar aquela energia que tá presa. Porque o marchiamento do trincaferro é assim. Ele procura uma fêmea. Como não tem, então ele prende aquela energia. E aquela energia ali fica impossibilitando o passarinho de poder cantar. Ele fica com aquela energia presa. Então, isso, o trincaferro fica marchiando, marchiando, marchiando e demorando pra cantar. Quando ele fizer isso, o que você vai fazer? Você já pega, leva pra rua. Você encontrou no meio do caminho aí, aquele melão São Caetano. Já parte, dá um pedaço pra ele. Que aquilo é muito bom pro passarinho soltar o canto. Estimula. É muito bom. Principalmente pra quem tá com trincaferro que marcheia muito. O meu trincaferro fica claro quando ele quer abrir o canto. A partir do momento que eles começam a pistar, marchiar. Isso dá um diferencial muito grande. E faz com que o pássaro, ele tenha um estilo diferente. À medida que você for observando isso, o falcão, o falcão, ele começa cantando baixo e vai aumentando o canto. E vai assim até fevereiro. Muito fogoso. Passarinho que morde na anilha mesmo, cai no fundo da gaiola, volta, continua cantando. Nunca vi correndo. Nunca vi arrepiar topete. Mas eu percebi que havia momentos que quando eu puxava ele, ele não queria cantar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar meu trincaferro pra casa? Não é ser medroso, não é ser bobo, não é ser inocente, não é ser nada. É você perceber que pra mim chegar num nível desse, eu tenho que tá com trincaferro em dias. E o meu trincaferro, eu só percebo que ele quer cantar quando eu passo mais tempo perto dele. Então, eu tenho que ter uma estaca, o papo tá colocando passarinho ali perto de mim. Eu vou pro quintal, eu levo ele, vou chupar uma laranja, eu sento lá perto dele, dou eu mesmo com a minha mão, boto ali na tala da gaiola. Isso vai fazer o trincaferro abrir o canto, se acostumar com você. Porque não pode faltar uma boa farinhada, não pode faltar pro seu pássaro a banheira com água pra ele tomar banho. Nem de manhã e nem de tarde. Pra mim chegar nesse nível aqui que eu tô, do trincaferro tá cantando pertinho de mim, eu já passei por o que você passou e ainda pior. E hoje eu tô aqui superando pra poder conversar com você, que você vai superar também. Vou saber que o meu trincaferro vai começar a cantar quando eu estiver próximo dele e ele já estiver cantando. Quando eu estiver conversando e ele não estiver se importando com isso. O costume, quem coloca, são os dois. Beijão, galera. Tamo junto. Passinho, esse é tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.